Pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês todas as frutíferas aqui do pomar, da laje do Cantinho de Casa que estão produzindo, pessoal. Tem muita novidade bacana, muita frutífera bacana que começou a produzir, que eu vou mostrar para vocês agora em primeira mão. Mas antes de mais nada, deixa o like aí se você gostar do vídeo, não se esqueça de inscrever, fazer parte da família do Cantinho de Casa e aciona o sininho aí para não perder nenhuma novidade. Pessoal, gostaria de pedir para vocês aí para votarem na frutífera que vocês mais gostariam de ver em vaso, porque eu vou aumentar o acervo das frutíferas aqui do Cantinho de Casa, pessoal. É isso mesmo, eu vou plantar outra frutífera, a mais votada, eu vou mostrar para vocês o processo completo, eu vou lá comprar a muda, mostrar para vocês como que eu escolhi a muda, mostrar para vocês o processo completo de plantio e como fazer essa frutífera produzir muito mais rápido aí também. Então, chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Olha aqui para vocês verem, pessoal, olha só a ameixa amarela aí, ó. Muita gente conhece como néspera, ameixa amarela, está amadurecendo, olha o tamanho da néspera, pessoal. Sensacional, né? Esse é o recorde, esse é o cacho mais cheio de néspera que já deu aqui em casa. Eu mostrei para vocês aí o processo de poda aí, ó. Da amora, olha só a quantidade de amoras que produziu depois da poda que eu fiz para vocês aí, ó. Realmente faz muita diferença, vai produzir cinco vezes mais se você fizer o processo de poda. Olha o pezinho pequenininho aqui, como é que ele está produzindo bastante. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o pezinho aí de abacate. O que aconteceu com o pezinho de abacate? Muita gente não viu, eu vou mostrar para vocês que legal também. Pezinho de laranja. Olha o pezinho de laranja aí, ó. Está com bastante folhagens já. Daqui a pouco eu espero o pezinho de laranja voltar a produzir. O pezinho de fico está hibernando. Daqui a pouco eu vou voltar a produzir também. Ele produz o ano todo, tá, pessoal? Os tomatinhos que eu plantei aí, ó. Olha que gracinha. Meu pezinho de limão ciliano. Daqui a pouco vai começar a florescer aí. Pezinho, pessoal, de mexerica aí, ó. Em breve eu espero que ele volte a produzir. Ele foi muito atacado por ácaros. Eu ensinei para vocês aí como resolver. Pezinho de laranja quincã. Que por enquanto agora não está florescendo. Mas floresce o ano todo. Uma das melhores frutíferas aí, ó. Para você ter em vaso. Pezinho de goiaba, pessoal. Está brotando demais. Olha a quantidade de brotações. Inclusive eu já ensinei para vocês aí como que faz o pé de goiaba florescer. Eu vou mostrar para vocês aí de novo. Inclusive estou precisando podar ele, né? Está muito alto. Pezinho de graviola. Eu mostrei para vocês a colheita da graviola aí, ó. O galinho que estava a graviola está até tortinho aqui, ó. Tem mais flores aqui, ó. Uma futura graviola aí para a gente. Pezinho de limão tai chi, pessoal. Pezinho de limão tai chi vai ser o recorde de produção. Olha a quantidade de limõezinhos. Que o pezinho tai chi vai dar dessa vez. Com certeza, com certeza, vai ser o recorde de produção do pezinho de limão tai chi, pessoal. Tem demais. Pezinho de morango. Pezinho de morango está bem... Bem lotado mesmo. Olha só que gracinha. Tem muito morango, pessoal. E vou mostrar para vocês aquela dica lá, ó, da água do aquário que é muito boa. Meu pé de manga coquinho aí, ó. Não é muita gente que conhece como manga coquinho, manga o bar. Depois eu quero que vocês comentem aí para mim, ó. Está dando outra florzinha aqui. Espero que vai produzir bastante aí também. Aqui o pezinho de mamão. Olha o pezinho de mamão, pessoal. Que gracinha. O pezinho de mamão, a gente está dando uma mãozinha aí, ó. Está cheio de flores, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o pezinho de abacate. Olha o pé de abacate, pessoal. Abacate avocado. Olha a quantidade de flores. Incrível, né? Maravilhoso. Espero que seja o recorde dele aí. Ele dê bastante abacate dessa vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de votar na frutífera que você mais gostaria de ter em vaso aí. De ver plantada em vaso aí. Que eu vou fazer o processo completo com muito carinho. E você vai saber todas as técnicas para fazer essa frutífera produzir muito mais rápido, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. E deixe o like se você gostou. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.